Para quem está nos acompanhando, o Brasil se despediu nesse fim de semana do maior apresentador da televisão de todos os tempos. Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade em São Paulo. Não houve velório físico, presencial, por um pedido prévio dele mesmo à família. Mas pelas redes o povo manifestou pêsames e lembrou da trajetória de sucesso desse grande brasileiro. Como comunicador, Silvio ensinou que é preciso se colocar na posição do espectador para se alcançar o sucesso com o público. Fazer uma pergunta que se sabe a resposta é preciso muitas vezes para atender uma multidão que não sabe. Além disso, é preciso ressaltar o empresário Silvio, que foi de camelô a dono de canal de televisão e banqueiro. Silvio Santos abriu a porta da esperança muitas vezes, brincou com colegas de trabalho, divertiu o Brasil tentando adivinhar qual é a música, criou bordões e deixou uma legião de imitadores. Muitos legados deixados. Difícil vai ser, a partir de agora, imitar aquilo que o Silvio Santos fez ao longo da sua trajetória. É interessante observar que cada um tem uma memória. Todos que tinham fotos, vídeos, registros com o Silvio Santos fizeram questão de publicar isso nos perfis, nas redes sociais, para compartilhar com o público e lembrar dos momentos em que estiveram próximos a ele. Silvio Santos também foi personagem da política. Tentou ingressar na política em determinado momento, ser candidato a prefeito de São Paulo, tentou ser candidato à presidência da República na eleição de 89, acabou desistindo da política, depois que teve o seu registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E também é preciso ressaltar o lado humano de Silvio Santos, que foi retratado pelas pessoas que o conheceram atrás das câmeras, como ele costumava lidar com os funcionários, nas negociações, nas tratativas, o seu perfil. Tudo isso foi lembrado e, claro, serve de inspiração, de exemplo para muita gente. Foi um fim de semana triste para o Brasil, mas que, claro, com todas essas lembranças, acaba estimulando a realização de sonhos e, principalmente, trazer felicidade, trazer alegria, que é algo que nós vamos sempre precisar renovar. E o Silvio Santos, ao longo de décadas, fez isso, principalmente aos domingos. Você sabe, Pedro, que acho que foi um fim de semana de reflexão para todos nós, não é? Porque a gente lembra de muita coisa, acho que todos aqui passamos de alguma forma a vida em revista, não é? E aí a gente pensa, Pedro, e eu sei que você e o Cláudio devem ter também, ter tido esse tipo de pensamento, não é? Como é grande a responsabilidade de todos nós que trabalhamos com comunicação? Primeiro porque as pessoas permitem que a gente entre na casa de cada um, não é? Nos recebem, às vezes nos recebem ali com um café, às vezes nos recebem com uma discordância. E isso tudo faz parte da comunicação e o quanto isso marca a vida das pessoas. Quando nós falamos aqui de comunicação no Brasil e das grandes redes, não é? Que foram se formando ao longo das décadas nessa história riquíssima das empresas de comunicação, isso é formar também uma identidade nacional. Então, quando a gente acompanha a história de Silvio Santos e os vários momentos, eu tenho certeza, em que ele entrou na vida de todos nós, cada um tem uma história, cada um tem uma lembrança, a gente lembra também que isso é a formação da identidade nacional. Para um brasileiro existem vários sinais, existem bordões, existem histórias, existem vozes, para nós que somos também do rádio, que nos definem como brasileiros, não é? E Silvio Santos fez isso. Se você pergunta para um estrangeiro o que é o laia-laia, ninguém sabe. No Brasil não existe pessoa que não conheça o jingle ali, o que era usado para abrir os programas do Silvio Santos. Então, acho que isso também nos traz aqui uma reflexão a respeito de quanto nós temos que ter responsabilidade na execução aqui diária do nosso trabalho, que não é fácil, que muitas vezes aqui nos exige sacrifícios, mas que é tão, tão gratificante, porque a gente agradece todos os dias pelo fato de que você nos deixa entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu rádio, na sua televisão e recebe aqui a nossa mensagem. E foi isso que Silvio Santos percebeu desde o primeiro momento, o que eu posso fazer para atender essa população? Do que o brasileiro gosta? É isso que a gente se pergunta aqui todos os dias, não é? O que é que a gente pode acrescentar para você que está do lado de lá da TV e do rádio? É o que a gente tenta fazer aqui também com muita seriedade e humildade também. Um fim de semana triste de reflexão, mas também, Pedro, acho que pelo fato da longa carreira de Silvio Santos, dos muitos exemplos de sucesso que ele nos deixou, acho também é um fim de semana não para ser celebrado, mas para ser marcado como... é bonita a vida de alguém que deixa um legado, de alguém que chega tão longe e que marca a vida de todos nós. É isso aqui que eu queria dividir com vocês. O Cláudio Humberto também participou da nossa cobertura especial no fim de semana, não é, Cláudio? Pois é, estávamos Pedro e eu aqui no Jornal Urgente quando chegou a notícia do falecimento de Silvio Santos. Ainda que as pessoas esperassem, ele estava doente, estava internado, era um senhor de 93 anos, então não foi propriamente uma surpresa, mas houve um enorme lamento. O Brasil inteiro ficou triste, passamos todo o país o fim de semana acabunhados, doídos, doloridos, saudosos em relação a Silvio Santos. Thaís destacou muito bem, ele captou isso, essa sensibilidade, ele exercia essa sensibilidade. Ele entrava na casa das pessoas pedindo licença, com muita simpatia, com muito bom humor, com sorriso, com atitudes generosas. Eu, infelizmente, não convivi com Silvio Santos muito frequentemente, mas tive algumas experiências, inclusive profissionais com ele, e eu pude constatar que era um homem de bem, era sobretudo um homem de bem, era um sujeito que privilegiava o país o tempo todo. Quero dizer que eu fui, inclusive, contemporâneo, da única possibilidade, a única tentativa que fizeram de tornar Silvio Santos candidato a presidente da república. Eu trabalhava numa outra candidatura, e ele, até que ele percebeu que, na verdade, políticos espertalhões estavam tentando se aproveitar da popularidade dele, e caiu fora. E ainda bem, porque com isso conservou o respeito e o amor que os brasileiros sempre tiveram por ele. Foi a maior comunicação da história do Brasil. Nunca ninguém foi um comunicador como o Silvio Santos, mas ele foi, sobretudo, uma referência de empreendedorismo. É um cidadão que, muito pobre, já aos 14 anos era camelô, vendia coisinhas nas ruas. Um tempo em que trabalhar a essa idade não era um crime, não era uma coisa que viraria, como virou hoje, objeto de lacração. As pessoas parecem preferir que as famílias e os meninos passem fome do que trabalhem e criminalizam isso. O Silvio Santos é de um tempo em que, aos 14 anos, com muita gente, com milhões de brasileiros, percebendo que a família precisava dele, ele foi para a rua vender. Ele poderia ter feito outras opções erradas que muita gente faz na vida, primido pelas circunstâncias, mas ele não. Ele foi lá e ali ele começou a prosperar. E, na venda, ele se revelou um grande comunicador. Esse comunicador logo percebeu, com a sua voz, a sua voz bonita, melodiosa, com o seu jeito de comunicar, que a praia dele era a comunicação mesmo, era o rádio, era a TV. E, assim, ele teve uma carreira espetacular, extraordinária, que, embora não quisesse, ele acabou dono de emissora de televisão. Não era exatamente o que ele queria, mas foi o que aconteceu na vida dele. Bom, o fato é que ele era uma figura adorável. Eu vi, nós todos vimos, durante o fim de semana, tantos depoimentos, né? Vi também depoimentos no YouTube de brasileiros que moram na Flórida. Brasileiros que incluíram a rua onde o Silvio Santos e suas filhas, cada uma delas tem uma casa, eles incluíam isso no roteiro da caminhada, no roteiro do fim de semana. Ah, vou ali almoçar com a família e depois dar uma passadinha ali na porta do Silvio Santos, né? Quem sabe ele aparece, quem sabe ele está na cidade, vamos dar um adeusinho. E todos os flagrantes que foram feitos de imagens desses momentos assim, é o Silvio Santos muito simpático, muito amável, muito afável. Colocaram lá uma cerquinha na frente da casa dele, para evitar os abusos, e uma plaquinha em português pedindo que as pessoas não passassem daquele ponto. Mas isso foi coisa muito recente. O fato é que onde quer que ele fosse, onde as pessoas o encontrassem, no supermercado, lá no Publix, ou no Target, numa loja também de departamentos, ou num restaurante, onde quer que ele encontrasse brasileiros, ele era assediado, ele era festejado, e ele reagia sempre com muita simpatia, com aquele sorriso largo, né? E isso é outro traço, foi outro traço do Silvio Santos. Vai fazer muita falta, muita falta. Eu tenho muitas histórias e testemunhos, inclusive, da integridade e da honestidade e do patriotismo, patriotismo de Silvio Santos. Não, era bom você contar, eu ia te estimular isso, porque eu sou entusiasta dessas histórias do Cláudio, que o Cláudio às vezes fica receoso de contar. Mas tem uma importante, quando o Cláudio Humberto trabalhou no governo, teve uma relação direta ali num episódio, eu queria que você compartilhasse isso, acho que é importante, Cláudio, nesse momento, já que nós estamos falando do Silvio Santos, para mostrar esse outro lado que as pessoas não conhecem. Pois bem, exatamente. Essa foi, para mim, foi uma lição, assim, de altruísmo, inclusive, de profissionalismo também. Silvio Santos, na posse, eu trabalhava para, eu era secretário de imprensa do presidente eleito, Fernando Collor, isso lá no início dos anos 1990, e houve, no dia da posse, um anúncio polêmico, de um pacote de medidas econômicas, que muita gente chamou de confisco e etc., e eram medidas muito duras e difíceis de explicar. Como ia impactar todo mundo, precisava de uma comunicação, comunicação direta com quem pudesse explicar melhor isso. E eu, então, articulei uma entrevista, comecei a articular entrevistas da ministra da Fazenda, na época, com comunicadores daquele domingo, com o Fausto Silva, na TV Globo, e com o Silvio Santos, no SBT. Bom, o problema da TV Globo é que a TV Globo não tinha um caminhão de externa que viabilizasse, tecnicamente, a entrevista ao vivo no gabinete da ministra. Tinha que ter um caminhão de externa, e a TV Globo não tinha. O SBT havia deslocado para Brasília, para fazer parte do pool de transmissão ao vivo da posse, tinha deslocado lá um moderníssimo caminhão de externa, muito moderno, era o que havia de mais moderno na ocasião. Então, eu liguei para ele, para uma coisa absurda, que eu acho que ele nunca tinha ouvido antes, que era pedir a ele ver se ele cedia o caminhão de externa do SBT para transmitir a entrevista da Globo, com a Zélia, Zélia Cardoso de Melo. E, para minha surpresa, não só ele, muita simpatia, não só ele autorizou, acho que ele ficou meio surpreso assim, mas ele disse, olha, está autorizado, vou tomar as providências, mas eu queria te sugerir a você o seguinte, peça que o Fausto faça primeiro, a audiência dele é maior, e isso é muito importante para o país. E aí foi assim, primeiro com o caminhão de externa do SBT, fez a entrevista do Fausto Silva com a Zélia, depois veio a entrevista que ele fez, ali com as suas colegas de trabalho, auditório no fundo, e ele deu um show como entrevistador, ele sabia tudo, sabia tudo de comunicação e de como extrair o melhor do entrevistado. Essa é uma das histórias de testemunho que eu tenho da integridade e até do patriotismo de Silvio Santos. Muito bem, então falamos um pouco mais aí sobre Silvio Santos, claro que ao longo do dia na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, novas lembranças vão surgindo e mais repercussão da morte de Silvio Santos do fim de semana. Daqui a pouquinho o Jornal Gente...